E o centro de Itajaí ficou alagado durante essa madrugada. Foram mais de 300 ocorrências em poucas horas. E os abrigos, inclusive, tiveram que ser reabertos, Juliana Assene. Bom dia pra você. Oi, Marta. Bom dia pra você, pra todos que nos acompanham. Antes de falar da situação como estava ontem, eu gostaria de mostrar como está agora pela manhã. Nós estamos no bairro Cordeiros, aqui em Itajaí, e a gente registra, neste momento, pontos de alagamento em algumas ruas, como essa aqui, a Sebastião Romeu Soares com a João Emiliano da Silva. Uma rua principal aqui, próxima de um colégio que a gente vê ao fundo. Muitas pessoas, neste momento, agora, tendo que enfrentar o alagamento pra poder ir pra trabalhar. Aqui ao lado, a gente tem um ponto de ônibus, um local pra parada de ônibus, dos ônibus da cidade, um terminal municipal, que é bastante procurado. E a gente vê, realmente, a apreensão das pessoas, porque, desde ontem, os alagamentos continuam por aqui, e a água, por enquanto, não baixou. E ontem, como você disse, Marta, teve situações em que a água chegou também ali no centro da cidade. A Beira Rio, o Rio Itajaí, a Sul na Beira Rio, ele acabou saindo também pra avenida. O Rio Itajaí, atingiu ali os pontos principais, como a Avenida 7 de Setembro, exatamente por causa da maré alta que estava prevista por volta ali da uma hora da madrugada. E essa maré acabou atingindo, principalmente, as áreas baixas aqui do município, gerando aí essa quantidade grande de ocorrências. E a Defesa Civil, ela continua aí em alerta ainda, porque, hoje, entre 11 horas da manhã e as 4 horas da tarde, nesses períodos, estão previstos picos de maré também na cidade. A tendência é que, depois desses horários, a situação comece a se normalizar com a melhora do escoamento da água. Mas a gente passou, agora, há pouco, pelo Rio Itajaí, a Sul, aqui no bairro Cordeiros, que influencia diretamente aqui também. E esse rio já estava no nível bastante elevado, lembrando que são as águas que vêm lá de Blumenau. Blumenau. Por causa dessa situação, ontem, então, a gente estava com um abrigo ainda ativo na cidade, que era na Igreja São Cristóvão. E a Prefeitura, ontem mesmo, ativou mais dois locais para abrigar as pessoas. O Salão da Igreja São Vicente de Paulo, né? E também o Colégio Salesiano, que tem acessibilidade para pessoas com deficiência. Esse abrigo fica, esse colégio fica no centro de Itajaí. Mais de 400 pessoas estão, neste momento, abrigadas, segundo o último relatório aí da Defesa Civil e também da Assistência Social da Prefeitura. Uma novidade também é que as aulas estão suspensas hoje em Itajaí, exatamente por conta dos alagamentos ainda, que não baixaram totalmente. A situação, Marta e Lucas, por aqui, ela é assim, é instável, né? Em determinado momento, as águas baixam, mas quando a situação começa a ficar difícil em Blumenau, ou até mesmo em Brusque, isso interfere diretamente aqui. E daí, quando tem pico de maré, a situação fica mais complicada. Uma última informação também é que a cidade de Navegantes, essa última informação, né? Também suspendeu as aulas em cinco escolas em decorrência das chuvas. A Defesa Civil tomou essa medida junto com a Secretaria de Educação. São as escolas Caique, professora Maria de Lourdes Couto Cabral, no bairro Nossa Senhora das Graças. O Centro de Educação Municipal, professora Maria Rochin da Costa, no bairro Machados. Também a escola professora Nerozilda Pinheiro Ferreira, no bairro Machados. Professora Maria do Navegantes Ramos, no bairro Volta Grande. E também a escola Isilda Raiz Hermáfra, no bairro Volta Grande. No Caique, as aulas estão suspensas por ser um local de abrigo em decorrência das chuvas, enquanto as demais unidades escolares não têm condições de acesso. A Secretaria de Saúde e Navegantes, em razão da dificuldade também dos profissionais se locomoverem e comunidade, comunicou que as unidades de saúde de Volta Grande e Porto das Balsas também estão com atividades suspensas nesta sexta-feira. Então, por enquanto, essa situação aqui no litoral norte, uma situação ainda de alerta, principalmente para os próximos picos de maré. Volto com vocês aí no estúdio.